E nós começamos essa edição falando sobre o incêndio no camelódromo no centro de Florianópolis. Nós vamos ao vivo até lá onde está a repórter Graziane Ubialli. O fogo danificou muitos box. Boa tarde, Graziane. Foi isso mesmo, né? Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Então, pelo menos dois boxes ficaram completamente destruídos pelo fogo. Um deles de equipamentos eletrônicos e um outro onde funcionava uma ótica. Mas os outros boxes também foram danificados, ainda não se sabe o número de boxes, por conta da água utilizada pelo Corpo de Bombeiros para combater as chamas. O trabalho da perícia está sendo realizado, então os comerciantes ainda aguardam também esse resultado. E a gente esteve hoje pela manhã aqui acompanhando tudo. Veja na reportagem. As chamas de quase 3 metros de altura foram contidas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Pela proximidade do sinistro aqui com os nossos quartéis, o tempo de resposta foi bem baixo. Nós conseguimos chegar bem rápido aqui nesse incêndio e conseguimos confinar esse incêndio em dois boxes apenas e na parte do forro. Então, muito boa parte da edificação foi preservada. Foram necessários cinco caminhões e cerca de 10 mil litros de água para conter as chamas. O fogo começou por volta das três horas da manhã em um boxe de produtos de eletrônicos. Mas, por sorte, o vigia que estava no local percebeu o incêndio. O vigia tentou, usou todos os extintores, porque a gente cuida muito de ter o preventivo dentro do camelote. Tanto na parte elétrica, todos os preventivos que nós temos aqui. É tão puro que nós temos 27 anos, nunca aconteceu um sinistro aqui, né? O prédio tem liberação do Corpo de Bombeiros, sistema de prevenção e combate ao incêndio que funcionaram. Por conta disso, o prejuízo não foi maior. Os dois boxes que queimaram, numa faixa de quase 200 mil, né? Agora, os outros boxes, por causa da água, entendeu? Aí molharam muito boxe a mercadoria deles, então vai chegar um prejuízo aí de uns 500 mil a 600 mil. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros para não comprometer o trabalho dos peritos, que deve ser realizado ainda hoje para apurar as causas do incêndio. Enquanto isso, as 130 lojas permanecem fechadas. O clima entre os comerciantes era de tristeza, afinal, é dali que tiram o sustento das famílias. A loja vai ficar fechada, obrigado, né? Tem que vir os dinheiros da área de segurança, tem que vir os dinheiros da área também de estrutura, porque a gente tem que estar também com fiabilidade ao cliente entrar novamente. Eu acho que tudo se resolve, né? Assim que a área for liberada pela perícia, a administração deve iniciar o trabalho de recuperação. Bom, a gente está aqui então com o Major Gesiel Alves, responsável pela perícia. Eles que estão realizando esse trabalho começaram hoje pelas 10 horas da manhã. Como é que está a situação, Major? Realizamos o início do nosso serviço aqui às 10, fizemos primeiro uma análise de perímetro para identificar se havia alguma entrada indevida, né? E pegamos relatos dos testemunhas, dos vigilantes, que primeiro atendeu o incêndio. Então, identificamos ali o que seria a zona de origem e dentro dessa zona de origem, a gente tenta identificar agora o que seria o foco inicial para poder identificar as causas. O trabalho ainda segue durante a tarde? Sim, no período da tarde nós continuaremos aqui. A administração está orientada a manter fechado, mesmo porque um engenheiro especialista aqui na estrutura vai estar no local para poder avaliar ou não se a estrutura das treliças e telhados estão resistentes, né? Se elas podem continuar oferecendo segurança para a ocupação. Depois de trabalho, em quanto tempo fica pronta a perícia rapidamente? 20 dias é o nosso prazo para a gente poder fazer essa entrega. Tá certo, muito obrigada. Esse então, Major Gesiel Alves, nós voltamos com vocês aí no estúdio.